O governo do Amazonas deve gastar mais de 16 bilhões de reais no ano que vem. E hoje, durante a votação da LDO na Assembleia Legislativa, os parlamentares pediram a investigação de mais de 300 dispensas de licitações pelo Estado. A lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem foi aprovada com o quórum mínimo. Apenas 13 dos 24 deputados estiveram presentes em plenário no último dia, antes do recesso parlamentar. A estimativa de gastos do governo para o ano que vem é de 16 bilhões e 800 milhões de reais. Isso não era possível em tempos passados, todo mundo conhece, porém, hoje a Assembleia finaliza esse primeiro semestre de forma bem produtiva e de forma bem favorável. Algumas instituições tiveram redução no repasse, como a Defensoria Pública, por exemplo, que vai receber 0,3% a menos. Não era o ideal, eu acho que a Defensoria precisava de mais recursos, mas foi até onde a gente conseguiu chegar. Eu acho que uma das coisas mais importantes também aprovadas hoje é a questão da garantia da data base consignada no orçamento no final do ano. Então isso vai evitar que o governo, ano que vem, seja quem for governador, alegue que não tem recurso garantido no orçamento para pagar a data base. Os maiores percentuais no repasse do orçamento ficaram para os tribunais de justiça e de contas do Estado. A Assembleia Legislativa deve receber 4,1% dos recursos. Além da LDO, outros seis projetos foram aprovados. Entre eles, o que destina recursos para a realização do concurso público da Secretaria de Segurança. Outro assunto comentado entre os parlamentares da oposição foi a abertura de uma CPI, que já possui oito assinaturas para a instalação. Os deputados querem investigar a dispensa de mais de 300 licitações, que totalizam 285 milhões de reais gastos pelo governo do Estado. Uma das denúncias do deputado Sabarreis, por exemplo, foi a dispensa de licitação em favor de uma empresa de programas preventivos nas escolas públicas do Estado, autorizando a compra de livros paradidáticos no valor de mais de 11 milhões e 431 mil reais. 301 processos de dispensa de licitação até hoje. O governo faz mais de uma dispensa de licitação por dia. O que é uma exceção? Esses caras fizeram regra. E aí o Ministério Público precisa agir, o Tribunal de Contas, nós aqui da Assembleia, e eu estou procurando fazer o meu papel. O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário de Administração e Gestão do Amazonas, Evandro Mello e os empresários Mohamed Mustapha e Priscila Coutinho, por corrupção. De acordo com a denúncia, o ex-secretário recebeu de Mohamed, com a participação de Priscila, mais de 6 milhões de reais em propina. Paga com dinheiro público para favorecer o esquema de desvio de recursos da saúde. A ação penal tramita na 4ª Vara Federal e aguarda o recebimento da Justiça. Depois da crise, as fabricantes de motocicletas agora comemoram o aumento no faturamento e também na geração de empregos no Polo Industrial de Manaus. Depois de seis anos em crise, com baixa na produção e centenas de desempregados, veio o alívio. Supera o ano que a gente está muito otimista em relação ao segmento, já registramos crescimento no primeiro semestre e com base nesse crescimento a indústria reviu os números para cima. As fabricantes de motocicletas produziram quase 500 mil unidades no primeiro semestre deste ano. Um avanço de 16,7% em relação ao ano passado. Até o fim de 2018, a expectativa é de que sejam produzidas 980 mil motos. E esse número poderia ser ainda maior. Assim, a greve dos caminhoneiros certamente impactou muito. O mercado inteiro a gente não foi diferente. E ainda mais aqui, que nós estamos sediados em Manaus, o deslocamento do produto acabado pelos mercados consumidores e também a subida de componentes para abastecimento das fábricas foi muito prejudicado. No Amazonas, existem pelo menos 10 empresas de motocicletas e 4 de bicicletas que também aumentou a produção em quase 11%. Daqui, elas são exportadas para o mundo inteiro. 12 mil empregos foram gerados e os empresários estão otimistas quanto ao aumento da produção. Nessa loja aqui na zona sul de Manaus, As motos que mais saem são as populares, que cabem no bolso do consumidor, nas prestações e também com a gasolina. E tem gente até realizando sonhos. Quando a gente fica idoso, a gente faz tudo por um filho, pelo filho. É agradável, né? Muito bom. Se a gente comparar o primeiro semestre de 2017 com o 2018, a gente teve um incremento mais de 50%. Se a gente comparar com o segundo semestre do ano passado, a gente teria em torno de uns 20% a 25% de crescimento. No Amazonas, foram emplacadas 7.810 motocicletas este ano, um aumento de 21,4% em comparação ao primeiro semestre de 2017. A seguir, o acidente no Tarumã deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida. E ainda, a paralisação dos rodoviários na tarde desta quinta-feira em Manaus. A gente volta já já.